Agora vamos falar de coisa boa. Alô, Aparecida de Goiânia! Pessoal, hoje é aniversário da nossa... Amanhã, é amanhã. É amanhã e é 101 anos, não é 101, Taironi? A comemoração já começa hoje, já tem programação especial a partir de hoje lá na nossa querida Aparecida. E quem tá lá e traz detalhes é a Camila Rodrigues. Como é que vai ser, Camila? Ó, uma festa que promete ser muito boa, viu, Branquinho? Uma programação recheada de grandes nomes da música. Já vou mostrar pra vocês como é que tá a montagem do palco. Já tá finalizando aqui os últimos detalhes, os últimos ajustes, pra deixar tudo prontinho. Essa festa que começa hoje, o aniversário, como você disse, é amanhã. 101 anos que essa cidade aqui, que tem um dos maiores PIBs do estado de Goiás, completa amanhã, dia 11, mas a festa já começa hoje. E não há festa, não é só de um dia não, viu, Branquinho? São cinco dias de festa, uma programação recheada que começa hoje, vai até domingo. A promessa de passar por aqui mais de 150 mil pessoas, principalmente porque a entrada é de graça. O prefeito Vilmar Mariano tá aqui com a gente, vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Uma festa do povo pro povo, né, prefeito? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Branquinho. Prazer em poder participar aqui. Festa pro povo, festa popular. Popular, a pessoa vai, pra entrar aqui é só dois quilos de alimento não perecível, pra nos ajudar a cuidar daquelas pessoas que precisam aqui na cidade, menos caras, na cidade de Aparecida de Goiás. Então, fica aqui o nosso convite pra que você venha pra cá participar conosco dessa festa maravilhosa. Agora amanhã tem um tradicional desfile cívico. Tem um bolo também, Branquinho, de 101 metros. Eu tava até aqui comentando com ele, gente, que bolo é esse, né, e aí me disseram que não sobra. Todo mundo vem pra aproveitar, ou seja, uma festona com desfile cívico, né, inclusive é uma festa bastante tradicional aqui da cidade, né? Já é uma festa tradicional, todo ano tem o bolo, muitos e muitos anos, e amanhã tem um bolo de 101 metros, pras pessoas que vão lá participar conosco, cantar os parabéns, porque não tem aniversário sem parabéns. E amanhã é aniversário, a gente canta o parabéns, aliás, não tem aniversário sem o bolo. E amanhã a gente canta os parabéns e divide o bolo pras pessoas. Agora tem uma programação também recheada durante a semana, também no final de semana, de cantores, grandes nomes da música, sertaneja, do mundo gospel também, né, prefeito? Hoje tem um show gospel, que é uma cruzada evangélica aqui, que o bispo Rinaldo vai ter aqui com o Gabriel, o Juliano Son vai estar conosco aqui, então vai ser uma festa bacana, hoje vai ser uma besta apostólica na nossa cidade aqui. Amanhã tem na Era Zeveia, depois de manhã Léo Magalhães, no sábado vai ter Eduardo Costa, e no domingo, que é o Dia das Mães, vai ter Raça Negra. Vem pra cá, participa conosco. Uma importante festa pra população, né? Vamos convidar o pessoal pra vir participar, não só as pessoas que moram aqui em Aparecida, mas também quem mora em Goiânia, quem mora em outras cidades, também pode participar todo mundo, é uma festa de todo mundo, né, prefeito? Na verdade, o povo tá numa expectativa muito grande dessa festa, a festa de Aparecida sempre gera muita expectativa, vai ter gente aqui do entorno todinho, de Brasília, de vários lugares aqui, então convidar você pra participar conosco aqui, vai passar aqui mais de 150 mil pessoas aqui no nosso local da festa, então você é importante pra nós. Vem pra cá. E aí, não é só show, tem rodeio também. Tem um rodeio aqui embaixo, que é a abertura do rodeio amanhã, e o final vai ser no domingo, então a festa completa. Na verdade, é rodeio show de Aparecida, exatamente no caso do rodeio. Muito obrigada pela sua participação, ó, vou falar a programação pra você aí de casa. Na abertura da festa, então, que é hoje, a gente vai ter Gabriel Guedes e Juliano Som. Então, amanhã, que é o dia do aniversário aqui da cidade, a gente tem show com a Nayara Azevedo. Antes, quem abre o show é o Vini Ibizioli. No dia 12, tem o Henrique Calboy, e também depois o show com o Léo Magalhães. Aí vai ser o segundo dia de rodeio. Depois, também, no dia 13, a gente tem Eduardo Costa, e quem abre o show é a dupla Léo e Rafael. E no domingo, é a final do rodeio e show com Raça Negra. Dia 14 de maio, né, que é o dia das mães, aproveitar pra trazer a mãe pra curtir esse show. Como eu disse, a entrada é de graça, é facultativa. E as pessoas, opcional, trazer esses dois quilos de alimento não perecíveis, branquinho. Mas a Prefeitura pede, por quê? Eles encaminham todos esses alimentos pra famílias carentes, famílias que precisam muito da nossa ajuda. Então, essa é a oportunidade de você trazer aí seu alimento e poder participar dessa grande festa do povo, que é feita aqui pela Prefeitura, aqui de Aparecida de Goiânia. Volto com você. Oi! Camila, faço questão de ir, você também tá convidado, é 101 anos de Aparecida, show demais, Aparecida merece aí todas as festas, porque é uma cidade maravilhosa. Ó, um recado aí pro meu amigo prefeito Vilmar Mariano, o Vilmarzinho. Fala que eu adorei essa camiseta aí, ó, sou 101% Aparecida. Pode falar pra ele mandar uma pra mim aqui, eu quero. Achei ela bonita demais da conta, viu, Camila? Pode falar pro Vilmarzinho que eu quero uma dessa aí e eu vou lá na festa. Valeu, Camila, brigadão!